Chegaram as mudas aqui da Imatesse, agradecer a meu amigo Eliassi, mudas da variedade BRS-226. A Embrapa garante que essa variedade produz o ano inteiro, a cajueira não precoce, agora vamos começar a brincadeira, trocar um ajurema por caju. Vão assistindo aí, nos próximos vídeos vamos fazendo já o plantio delas. Obrigado Eliassi meu irmão, fico com Deus, você e todos os que fazem a Imatesse Ará aqui em Tabuleiro do Norte.